conta deixa olhar meu óleo olha a sua conta rapidão você ver o negócio tô até com medo me desculpa mesmo carol não queria fazer isso não queria fazer isso carol fazer o que olha a sua conta tô olhando aqui ó caroline ó o que aconteceu que o fogo eu fiz sério eu não queria fazer isso você podia gravar isso agora agora você é cabra macho você podia gravar isso finalzinho coloca assim que que eu tô fazendo agora trolada com sucesso e mais uma coisa e mais uma coisa foi com seu robux velho legal né bem legal cara é mas você tá na minha conta na minha conta tem mais de 100 robux no grupo então você pode mandar sem robux de volta que você roubou com sua barba nada preciso precisa não peraí que você vai ver o que que eu vou fazer com a tua não favor não favor caroline não não favor Jesus na sacristinha era para mim ter trocado a minha conta antes velho vacilei vacilei peraí 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 deixa eu ver mesmo você vai mudar mesmo peraí peraí cadê você o jeff blogs peraí tu vai ver agora eu vou usar com a tua conta vamos lá ver o que que você tem que é de bom não não é não que eu tenho muita roupa de menina aí o bel me trolou uma vez com roupa de menina cara que lindeza cara vamos achar que é uma bem chique para colocar você ó peraí peraí nossa quero nem ver ou não tem cabelo de menina aqui não cara tá louco tá ligado vamos botar isso aqui ó tira chapéuzinho aqui Jeff não vai ficar mais Jeff não tem carinha de sapinha carinha de sapinha no lugar de ser Jeff vai ser Jeff 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 que é isso é um surdo surdo segue mudo tem eu tenho que não tem nada de menina cara eu não tenho que é uma linda você que pensa doido bel me trolou aí colocou mão de roupa de mulher aí peraí vou achar uma menininha que é bem linda aí que fofa vixe aqui tá demorando para aparecer credo velho que isso cadê cadê a GG credo velho ah não ó eu vou comprar uma roupa ninguém tu mandou você gastar o meu velho olha isso comprar vestidinho que eu usar olha isso mano tá molinha cara molinha ai que fofa ai que tudo e a galera não tá entendendo nada né que tá acontecendo que a gente tava gravando um vídeo jogando e ela tava na minha conta e eu na conta dela entendeu e a gente tava gravando um vídeo jogando e a gente acaba de gravar o vídeo aí eu falei não já vou aproveitar que eu tô na conta dela já vou trolar ela só que eu esqueci que ela também tá na minha conta é bem feito bem feito ó a vingança é plena eu não sei o resto ou porque que eu não tô conseguindo colocar roupa entendi entendi beleza agora entendi porque que a roupinha não tava indo tá com paquete né mas eu sei que você tá de barba lá tá é eu tô barbuda cara o que quer ver que usou minha conta eu tô uma batalha quer ver que usou minha conta tá uma linda cara de terninha deixa eu ver cadê a minha ai deus ah não tem que achar mais umas coisas aqui os frufru não tem nada de frufru aqui frufru frufru não tem frufru nossa não tem nada de de menininha aqui pelo amor que feio velho que feio velho ou biel da próxima vez esse troll ele direito compra umas coisas mais bonitinha de menina cê é louco bichão feio botar uma correntinha aqui eu botar uma correntinha eu vou botar cadê os braços vamos botar braço de menino que não tô vou botar você de vestido mesmo peraí lá vai vai trolar vai trolar lá vai vai cara trola adoro que trole peraí deixa eu ver que eu posso fazer na sua conta aqui você deve ter coisa de homem né eu tenho coisa de homem você deve ter coisa de homem aqui eu tenho não cê tem mesmo tenho muito obrigado ajudou muito eu tenho muita coisa de homem cara cadê eu tenho grupo né dai que linda você tá com os bração por que que você tá com bração começar mudando logo suas pernas meu deus tá muito de ai 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 tá uma mulher meio bombada cara que horror já já deixa eu ver aqui como é que eu tô oxi não movimenta cara oxi não tá movimentando ai é aqui ó burra quer ver que tá toda feia não você tá linda cara tá linda tá arrasando ó olha lá que fofo credo velho ah não vou mandar mensagem pra um amigo teu peraí vou mandar pro capolar cara que amor que amor que amor que amor fiquei manda pra uma menina ai fiquei linda o capolar o capolar não vai entender nada cara o capolar o capolar não vai responder eu acho que ele tá gravando cara então não ele não vai entender nada ele vai falar oxi não tem ninguém online no teu cara a quinta carregando pra me mostrar como é que você tá não não linda poderosa eu vou olhar cara tu tá zoando com a minha conta linda poderosa ai minha corcunda da artidão tu tá jogando ainda olha isso vei olha isso não não meu deus que isso até tirei print tive que tirar print ai que socorro tive que tirar print meu deus eu te deixei com 16 robux e fica só vendo que é como fazer não 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 tá bom tá bom tá bom fica só vendo já tá ótimo vou vou entrar no jogo e ver os seus amigos vou entrar no jogo e ver os seus amigos não é verdade vou dar reset e vou entrar com a roupa que eu coloquei em tu você vai ver tô bem tô bem tô lindona pronto tô dentro do jogo já ushi fechou sozinho e aí e aí queridas arrasou 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 e aí querida você sabe com quem você tá falando já viu esse vídeo ó ó que bonitona ai eu tô uma gata cara que luxo tá muito luxo gente cadê você a minha boca tá doendo cara de tanto da risada oi oi murilo e aí murilo ai ai que tudo e aí tudo bonitona hein ai que tudo ó baixinha meu deus ela falou eita ó carol e aí gigantão tudo bem tudo bem gigantão ai que tudo gente arrasou e aí tô poderosa ó ó aqui quem tá falando é é o carol tá bom não é mais a caroline é o carol o carol duarte ai gente que tudo você é muito feia sabia olha isso velho pelo amor de deus Jeff na área gente que tudo arrasou mona rapaz nós estamos super bonitos estamos arrasando aqui nesse servidor se destacando arrasando com o look ai ai querida bigodudo adoro homem barbudo vem aqui vem cá me coloca no colo me coloca no colo me coloca no colo mesmo olha o tamanho parece um bebê tô jogando map city é vai pisar na tua cabeça tu vai ver vem aqui bora que eu vou te esmagar imagina se poste ali pela em cima de mim já era olha o tamanho do cara meu deus que que é isso cara olha o outro olha o outro sai de perto olha o demo olha o demo corre olha isso velho drácula é o drácula depois da dengue vai tá seco só o rosto coitado ai deus e aí querida olha lá quem falou oi divas oi divas de vassouras oi divas de vassouras de vassouras de vassouras ai ai meu deus do céu cara ai que tu então esse foi o vídeo galera muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e a gente vai encerrando o vídeo com essas quatro divas tem umas é só divas na verdade o que as outras ta feia ai Colon gente não ta não to arrasando to arrasando to arrasando 이거는 ta top galera o canal da Caroline vai tarha mut no primeiro link da descrição até nós estamos juntos falou falou Carol fui gente falou e aí e aí e aí e é Tchau, tchau.